Olá pessoal, eu sou a Rebeca Fuchs e queria falar com vocês hoje sobre o curso Escrevendo a Memória que planejei em parceria com a PUC e queria explicar um pouquinho dessa história. O nosso desejo aqui é que o curso explore duas vertentes. Por um lado, convidar os alunos a experimentarem escrever suas próprias memórias, que podem ser memórias da infância ou memórias de uma viagem, memórias da família, qualquer grande evento que tenha ficado marcado, mas não tenha sido devidamente registrado. Pode fazer através de poesia ou de ficção. E, por outro lado, vamos ler grandes clássicos da memória que vão nos inspirar nessa viagem, histórias de Proust e também de Saramago, de Santo Agostinho, alguns dos grandes nomes que se propuseram a escrever a própria história. Espero vocês lá! Tchau! Tchau! Tchau!